Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal Stere Diva. E hoje, novamente, eu vou fazer uma trollagem com a Diva. Eu vou falar pra ela que eu vendi ela pra bruxa. Gente, eu tô com uma dó de fazer isso, mas depois vai esquecer. Tipo assim, ela é criancinha, gente. Ela nem lê. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e bora lá pra essa trollagem. Mamãe vendeu você pra bruxa. Ela me pagou 10 reais por você. E eu achei que valeu, assim, o preço, né? Não, vamos pagar a bruxa. Mas ela já vai vir te buscar na vassoura dela. Daí eu só queria me despedir de você. Não, mas você não vai cair no céu. Ela vai te levar pra casinha dela. Ela me vendeu por 10 reais. Não posso perder. Não, papai vai bater na bruxa. O papai vai bater na bruxa. Vai. Ele não vai gostar dela levar a Diva. Não, eu não vou. Olha só, mas eu já tô levando um shortzinho pra você ir pra praia com a bruxa. Não, eu não quero. Papai vai aqui a bruxa, a bruxa vai aí. Ai, que isso, Diva? Ela não vai não. Ela vai ficar com você. Não, eu não quero. Ela vai te levar pra passear na praia. Ela vai te dar pirulito. Você gosta de pirulito? Não. Você pode levar sua cabana se você quiser. Não, eu não tenho. Eu vou deixar o Bia aqui, ó, pra você levar o Bia. Não, não. Mas ela já tá vindo, filho. Não, eu não quero. Eu quero papai. E a mamãe? Você não quer a mamãe? Não quer a mamãe? Não quero papai. Nossa, Giovana. O que é isso, cara? Eu quero a mamãe. Eu não quero a bruxa. Eu achei que seria legal vender você por 10 reais. Eu quero papai. E a mamãe? Você quer a mamãe? Você não quer a bruxa? Não. A mamãe você quer? Quer. Ah, olha só. Ela vai me ligar daqui a pouco. Eu acho que ela vai me pagar até 20 reais por você. Sim. Porque ela falou que você é muito linda. Você tem os cabelinhos cachados assim. Eu tenho papai. Ó, tá atravessando a nuvem. Tá vindo. Oi, bruxa. É aqui? É aqui. Tá vindo, Diva? Ela tá vindo. Não, eu tenho papai. Vem, é aqui mesmo. Mas eu tenho papai. A mochila dela. Mas eu tenho papai. Vim de conto. Ela vai me comprar 3 coca. E eu ganhei a bruxa. Ai, meu Deus. Pode vir, é aqui mesmo. É. Ai, peraí. Deixa eu cumprimentar ela. Ah, não. É brincadeira, amor. É brincadeira. Vem aqui. É brincadeira. Você não vai morar longe da mãe. A mamãe te ama. Ah, eu odeio a bruxa. Não, a bruxa. Eu vou bater dela se ela vir aqui. Capaz que eu vou deixar você longe de mim. Você é meu amor, né? Eu quero te falar uma coisa muito importante. A bruxa não existe. Ela não existe. Ela é de mentira. Ela é só um desenho que as pessoas inventam. Ela não existe. Tá bom? Papai Noel, olha a tia bruxa, pode. É, ela não é só bruxa fedida. Quer pegar a diva? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, Aejo. Tchau, Aejo.